Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, os falão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Pão da Votovog Youtuber aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina Hoje vamos fazer aqui um top speed na fãzinha, 125 da minha irmã Fãzinha modelo 2011 E ela emprestou pra mim trabalhar Vou pegar a BR aqui, vou fazer um top speed, aproveita pra fazer um top speed na fãzinha Ver quanto tá pegando E a bichada, hein cara, se é louco Vai 100 por hora já, tá quase Vai Pãozinho, eu quero pegar 120, vamos ver se não anda Vou baixar um pouquinho aqui, pra ver se vai Não Não tá passando de 100, cara Agora vai, passou de 100 110, 120 Vai chegar em 120 Tá chegando Será que pega 130 120, 120, 120, 120 120 120 ele pegou uma fãzinha aqui Você é louco pra rapaziada Acho que ela não vai mais que isso Essa motinha aqui eu ajudei ela a comprar Assim, a escolher, né Não comprar, porque ela comprou com o dinheiro dela Mas eu ajudei a escolher A moto no dia que ela foi comprar Essa motinha aqui saiu pra ela por 3,900 se não me engano O motinho tá interassa Modelo 2011 Ela só andou caindo, se tem uma atrás aí Deu uma amassadinha aqui no tanque, ó Deu uma riscadinha no tanque Mas fora isso De resto tá top Tá uma filézinha redondinha Gosto toda pra lá Macia Pena que ela não fica assim, né Pra sempre, né Que é ronda, né, velho Mas é isso aí Eu já gostei Botei 120 nela A minha fã antiga não pegava isso aí Mas nem a pau, velho Depois quebrou o motor mesmo Isso é louco Pra pegar 120 era num Polascada Então tá aí Top Speed com a fã 125 modelo 2011 120 km por hora Pegou na BR Talvez ela dá um pouquinho mais Não sei Porque não tinha espaço ali também, né Tinha muito veículo na frente Mas aí Poderam ter ela fazer A segunda tentativa De top speed dela Mas a princípio foi isso 120 Com uma moto 125 celerada Tá bom, né, velho Então é isso aí Então é isso aí, rapaziada Me siga nas redes sociais Instagram Facebook Twitter Participe aí do Nosso grupo do WhatsApp Link na descrição Link das redes sociais Também estão todos na descrição Só acessar aí Certo E... E é isso Curta esse vídeo Compartilha Seus amigos Se inscreve no canal aí Ativa o sininho Para receber todas as notificações Deixem seu comentário aí Seu feedback Sobre o vídeo Para ajudar a gente A melhorar o canal aí Certo Comenta o que você achou desse vídeo O que você achou desse Top speed com a fança de 25 E é isso aí, rapaziada Abraço do para E até o próximo vídeo Falou, valeu E é isso 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 E é isso